Apesar de parecer um filhote, Lola já tem seis anos. Ela é uma shih tzu mini e por ser tão pequena, chama ainda mais atenção. Como a maioria dos cães, Lola tem pavor do barulho dos fogos de artifício e na véspera do Natal, assustada, acabou fugindo. Nós abrimos o portão para entrar e aí nesse período ela fugiu e a gente não notou. E logo que nós deixamos o carro, eu saí e fui do lado. Quando eu cheguei já tinha dado uns 15, 20 minutos, quando eu senti falta dela. Para Dorcas, essa belezinha é como uma filha. A publicitária então começou uma verdadeira maratona à procura da cachorrinha. Fez post na internet e colocou o aviso com som na rua. Ela estava com o laço vermelho. E mandou a foto da Lola para a Record TV para ser divulgada no quadro Cadê Meu Bicho. Essa shih tzu, que atende pelo nome de Lola, sumiu no dia 24, domingo, por volta do meio-dia no Urias Magalhães. Aí, logo apareceu uma notícia do paradeiro. A mulher que estava com ela postou que tinha achado uma cadela com as mesmas características. Ela encontrou num posto de gasolina próximo de casa e disse que ela era muito bonitinha. E aí, abriu a porta do carro e ela entrou, assustada. E ela levou para a casa dela. A Lola ficou desaparecida por uma semana e foi encontrada a 40 quilômetros de casa na cidade de Goianira. A Dorcas acredita que ela só foi devolvida por causa da divulgação do sumiço e porque ela não comeu um único dia desde que ficou longe da família. Mas foi só Dorcas chegar na casa com a comida para a Lola voltar ao normal. Não restou dúvidas de que Cadelinha e Dona haviam se reencontrado. Me viu, me beijou e ficou muito feliz. E aí, eu ofereci a comida e ela começou a comer na mesma hora. Hoje, na segurança e conforto de casa, Lola está feliz e tranquila. A dona, mais ainda. Sentimentos devolvidos graças a espaços de divulgação, como o Cadê Meu Bicho. Nossa, não tem nem como medir a felicidade nossa, de casa.